O balão espião, uma tática convencional de recolha de informações de inteligência. As acusações dos governos americanos e canadianos sobre a presença de um alegado balão espião chinês dos seus respectivos territórios trouxeram de volta a notícia um sistema de recolha de informações de inteligência que se recusa a desaparecer face a estratégias mais modernas e menos invasivas, tais como a utilização de satélites. O primeiro uso registrado de balões de ar quentes para fins militares data de 1794, durante as guerras revolucionárias franceses chegaram aos Estados Unidos no século seguinte, coincidindo com a Guerra Civil. Podiam atingir uma atitude de mil pés, pouco mais de 300 metros e foram utilizados para observação, tal como registrado no relatório histórico do Serviço de Pacto Nacional dos Estados Unidos. Na altura foram considerados baratos, discretos e praticamente inalcançáveis do terreno, embora sua verdadeira explosão tenha ocorrido no século XX durante a Primeira Guerra Mundial. E também em períodos como a Guerra Fria, quando a luta política entre a União Soviética e os Estados Unidos também se estendeu ao campo de inteligência e do progresso tecnológico, favorecendo a ausência de uma tripulação. A utilização de satélites tornou os balões em partes obsoletas, mas a sua utilização teria sido reavivada. De fato, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos também aumentou investimentos em tais sistemas na fase mais recente tal como assinalado pelo Portal de Notícias Políticas em 2022. O analista Peter Leiton, do Griffiths, Asia Instituto da Mestre, explica que a miniaturização do equipamento tecnológico incentiva a utilização de balões que podem ser mais pequenos, mais baratos e mais fáceis de lançar do que os satélites porque pesam menos, relata a CNN. Outro perito, Black Erzinger, do American Enterprise Institute, salienta também que tais sistemas deixam poucos vestígios, tornando-os difíceis de seguir. Os satélites por outro lado são mais previsíveis, uma vez que dependem de seguir uma única órbita. Em comparação com os satélites, os balões oferecem a vontade de se concentrarem no mesmo território durante um período de tempo mais longe e estarem localizados dentro da atmosfera terrestre. Tem um tipo de alcance diferente, de facto. O Lairton faz a hipótese... O outro perito... O Brasil... O analista Peter Lairton, da Griffiths, Asia Instituto da Austrália, explica que a miniaturização do equipamento tecnológico incentiva a utilização de balões, que podem ser mais pequenos, mais baratos e mais fáceis de lançar do que os satélites porque pesam menos, relata a CNN. Outro perito, Bracke R. Singer, do American Enterprise Institute, salienta bem que tais sistemas deixam poucos vestígios, tornando-os difíceis de seguir. Os satélites por outro lado são mais previsíveis, uma vez que dependem de seguir uma única órbita. Em comparação com os satélites, os balões oferecem a vantagem de se concentrarem no mesmo território durante um período de tempo mais longe e longo e estarem localizando dentro da atmosfera terrestre o tipo de alcance diferente. De fato, a Lairton faz a hipótese de que o último balão detectado no São Luís poderia estar recolhendo informações sobre sistemas de comunicação e radares que são acessíveis a partir do espaço. Segundo o Pentágono, o alegado balão chinês sobrevoou a montana a mais de 40 mil pés, cerca de 12 mil metros, e não representava qualquer risco para o público ou para a navegação aérea. Os funcionários não forneceram por menores sobre as características técnicas do balão, embora o seu tamanho estivesse desencorajado qualquer possível abate devido à possibilidade de chuvas de detrito em áreas povoadas, relata a Bromberg. Fonte Europa Press Fonte Europa Press Fonte Europa Press